É véi, tem batalha que a gente tem que acumular energia e soltar de uma vez Isso daí é quando a inspiração vem Quando a gente tá inspirado e hoje o vídeo tem a ver com isso Por quê? Porque nós vamos falar do MC que rima o seu máximo Desce o like aqui mano, não esquece não véi Aproveita que eu tô te avisando já pra você não esquecer Muito obrigado aí É que eu amo essa cultura, como odeia ditadura A vida é dura e você sabe, eu tenho rima aqui na base Sabe que tem momento que ela não cabe Mandar caro, mandar o Dudu Que pena mano, hoje você rala já que Vem mandar rima ruim, é o Pimbra, manda porrada na sua cara Eu não perco nada pô, é o Mandacaru Eu vou mandar descer chuva, porque eu sou Tupã Nesse lá eu acho que você não vai nadar Eu posso escutar ou discutir Você tá no outro estado, eu vou aí incluir Mas que pena que eu sou uma bomba relógio E tudo que eu faço é destruir Destruir, exatamente porque eu tô aqui Você quer falar que eu sou Tupã Faço um verso até se entupir Será que percebeu esse meu free? Acho que você não é o MC Pois Mandaca tá destruindo o seu mundo inteiro Aprisionado igualzinho um free Como é que eu venho? Mas eu quem venho? Isso é desenho, isso é desenho Não, isso é um mais do mais do que esse engenho Até porque você tem que entender Que Mandaca tá aqui Falei que engenho com forma engenhosa Infinita raio engenheiro do Havaí Engenheiros do Havaí Não ligo pra nada Eu montei a banda do Kiss E olha aqui no começo Mãe eu tinha só pra uma guitarra Hein? Você não se lembra disso? Olha que absurdo Você é Tupi e nós rasga no dente Porque o Islã daqui é boto oculto Não, não vem falar de guitarra Porque agora eu controlo Mandacaru é Slash Espírito Santo Domine o solo Você percebeu? No caso você não passará Pois Mandaca é Jimmy Hendrick No beat é Kendrick Lamar É, mas eu posso te explicar Você é Kendrick Lamar Não quer escutar Porque aqui é favela Quando eu sou tocado Dudo no poesia acústica Hein? Você não entende, pô? Se é outro pique, meu pro Vai pra cultura de branco Pra Europa Nós não escutamos rock and roll Não, nunca gostei de acústica Prefiro ir muito mais harmônica Nunca vou fazer o que eu vejo Os travados dos 50 Eu tenho de 150 comigo Já que você falou que tá fora da sua casa Juntar mais três do seu ponte Pode convidar os amigos O mano falou que eu não subo morro Mano pode crer Que eu vou te matar Olha o Dudu falando que eu não subo morro Eu já tô no morro Tu que tem que subir pra me encontrar Porra Vem devagar que o bagulho é meu No dano da revolta É por isso que tu vai perder pra mim Tu é bom de argumento E é fraco de bater volta Mas aê É por isso que nesse argumento Eu vou te esbancar esse otário Subiu o morro pra se encontrar Tá parecendo o playboy Quando o paciente tá publicitário Ah Eu desci o morro pra encontrar Mas eu fiz tudo pelo esse microfone Eu desci o morro E eu tenho moral hoje pra subir lá Por isso a favela inteira conhece Meu nome O Dudu tá querendo Vem, vem cá pra eu te explicar Ei 3, 2, 1 O Dudu tá querendo Me chama de playboy Calma aí meu mano Que minha rina é mais bela Eu não sou o Krauk Eu vim do mesmo lugar que você E hoje tu apanha pro negão lá da favela Ele tá falando muita coisa Mas tu falou pouco Mano você rimou bem Mas foi muito truque Ganhou do Mandacaru E eu vim vingar Então melhor você descer do palco E chamar o Jaya Luke Você tá ligado que isso é atividade Todos meus amigos vai passar nessa batalha Todo mundo odeia o Cristo Estevante vai ser age Só pra você entender Por isso que agora eu falo Antigamente você sabe que era o Zulzão E hoje em dia você vai valer todas as penas E eu que vou ter que voltar com a traca do buzão Todos os MC vão passar nessa batalha Não vão passar batido nem rimando na batida Todos vocês três vão passar pela batalha Vão passar pela plateia em direção a saída Fechou? 3, 2, 1 Rima pra 1, rima pra 2 E se quiser também rima pra 3 Ou se não quiser ir lá pra saída Se esconde embaixo a mesa do DJ Só uma pergunta que agora eu te faço E você vai ter que entender se eu proceder Você acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha no caso porque é você? Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego Olha para a cara do Kiko Chama a dona Florinda Porque eu tô vendo esse menino até com medo Tá ligado? Vou te falar uma fita Sinceramente você vai se fuder Seu barriga veio cobrar o aluguel Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer Tá ligado? Felipe Boladão No caso eu posso parecer o Kiko Mas não sou o Chaves e ando o Chavão Você acha que você anda a Chavão? Com certeza eu que te proponho Eu nunca tive o seu barriga na minha vida Mas hoje você vai tomar uma barrigada do Ionho Pega a visão! Ai, cuzão! Hoje você se fudeu Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu Barrigada tá ligado, meu truta Mas sinceramente você toma um pau Esse jogo não é The King of Fight Vem de barrigada que eu sou o Rugal Você não é o Ionho, filho Você é o seu barriga, não esqueça Você não vai dar barrigada Você vai tomar bolada na cabeça Palmas família, sorte a mão, sorte a mão Eu ouço o Luz, não Faz o tempo deu que eu sou o Hotball do Ionho É, sete anos de azar Mas sei que nada é à toa Acredito muito em Deus O mundo gira, o tempo voa Sete anos de azar, ô meu truta Sinceramente sua rima é boba Eu aguento as sete vaca magra É que depois eu sei que vem a vaca gorda É que o tempo voa Esse cara fala pra caralho que o arrenda é boa Mas eu caso sem enterro É, você tá pronto para vaca goga Mas primeiro se contenta em ser um bezerro Isso é que é verdade, filho Eu entendi por isso que é o Patek Ele não tá de Falex O tempo voa, hoje eu vou roubar o seu Rolex Não sou bezerro, eu sou bezerra Hoje você sai embaixo do pé Te apresento bezerra da Silva Malandro é malandro, mané é mané Tá ligado? Bate depois Se eu te chamo de feio, não pela aparência Sinceramente pela atitude Ele falou, não define a essência Pra mim a sua ideia é babaca Se eu faço um disco, eu capricho na letra Capricho no beat, capricho na capa Capricho na capa Tá ligado? Por isso eu mandei a cultura Se é capricho na capa Mas nunca vai ser na cultura Ele falou que eu sou feio Tá ligado? Por isso eu vou adiante Claro que eu sou feio, não é bonito Um pitbull com raiva contente Cheio de stank Vara cima Aê, ele só responde aqui é feio Só respondeu que eu chamei de feio Isso é engraçado que eu fiz várias rima Ele se apegou no xingamento de feio Acho que você tem problema de autoestima Mano Cê tem Ó, 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 ó Mas tá ligado parceiro A questão de feio Já te expliquei que é na rima Pra mim feio não define Mas sinceramente É porque você deixa feio todo o clima Na moral, esse cara já que é bom Ele se incomoda Realmente cê quer falar que eu sou feio? Você é famoso Continua espancando a moda Ei, bagulho é doido Ele acha que é estilo coiote O Kiko virou um cachorro Não é coiote Com a bochecha é estilo budog Ó, ó, ó rima decorada Ele decora essa rima em casa Tá ligado que nós faz a rima Nós chega no verso e a rima em praça Ele falou de espancar a moda Sinceramente você deu uma goela Espancar a moda Vergonha pra mídia Mas é orgulho pra favela Ei, é orgulho pra favela Bota a mão na consciência O bagulho é muito louco Tá ligado? Eu tenho a diferença Eu até citei Foi como um ataque Cê tá ligado que você não tá pronto com bate Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas Porque não aguentava escutar Mas vou falar pro Cê Sua família é a favela Se quer que ela ganhe Então melhor eu tapar ela Não aguentava escutar Tanta rima na batida Aguentava escutar Tanta rima na batida De quem nunca me deu nada Eu fiz a da minha vida Tanta rima na batida Tanta rima na batida Sem problema Sem problema Aperreio Aperreio Tudo que eu tô custei Desejo que não é pro cabeceira Que eu desejo O tipo pra você Porque eu não meto mala E eu não quero me crescer Se pra tudo tá da hora Eu vou mim cada hora o tobro Eu não quero sua grana Sei que esse mundo é longo Tá ligado é desse jeito Tá ligado o que não quer Mas cê tá falando Dá na grana A minha mulher e minha fé Sinceramente, truta Você deu milho, fala tanto de mim Acho que encontrei meu filho Salvador, seguiu dois anos passados Voltou pras batalhas e ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, mas primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Esse jogo tá com dinheiro e não saindo de nossa Mas interagem Ouça, 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 ouça! 不ca, imedi a de três, dois, um! Esse jeito ta levado mas não deu ocasião de o vitimô desse cerebral de nóis virou vilão sinceramente, voce ja tomou o pau a cópia bateu de frente pro original tampé de queim coringa que sorri um dia vai chorar também então não mete o louco, que o caminho é estreito vou ser o pai do bate, que hoje vai morrer no peito pai do bate não caralho, sem segredo na verdade seu hobby mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo, já chorei, já sorri Eu sorri, não venho, não sigo, pega fogo Oh, 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 oh Esse jeito não ganha de mim, cê falou de caquinha Eu vou até o Pintia, que eu tô cacalando Enquanto a lata já falha cê rila aqui Eu já escutei até o som da Cracolândia Mas dessa batalha cê não tá na Disneylândia Tem até vergonha da mídia É o que cê escreveu de todas aquelas minhas Quanto a delas tem que ver? Oh, 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 oh Mas tá ligado que eu mando aqui na track? Tá ligado. Porque você vai viver no ano. Esse é a track, mas é gregoia com a mídia Cê é gregoia com esse rap Eu tô às oito, acho que cê não viu semana passada Vindo tira volto, cê tá ligado? Bom, vamos mandar um salve aqui direto, ó Porque é o seguinte, a gente tá aqui pra mostrar Então se você for mandar um salve, vamos mandar um salve pro Frank de BH Muito obrigado, meu mano Todo mundo tá sabendo que isso aqui tá longe de ser o nosso limite Logo depois do Frank de BH, o salve vai pro Lucas Henrique Cê tá doido, meu mano, tamo junto aí Nós nunca vai tá sozinho, no caminho Depois deles o salve é pro Bruninho Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até o próximo, é nóis que tá